Boa tarde, tudo bem? Sou a Jaque da loja Parada da Panela e hoje eu vim mostrar pra vocês esse kit do porquinho que faz o maior sucesso na cozinha de todo mundo, todo mundo quer ter eles, porque eles são muito lindinhos então eu vou apresentar os produtos pra vocês. O primeiro que a gente tem aqui é a luva de silicone pra você pegar no forno, ela é de silicone de alta temperatura. A gente tem também a tampa, que linda, a tampa pra micro-ondas pra proteger os alimentos e não sujar o micro-ondas quando a gente estiver usando. A pinça de alimentos Todos eles tem os detalhes dos porquinhos e são produtos de extrema qualidade Aqui a gente tem a espátula para omeletes e panquecas Olha o detalhe aqui no cabo. É de inox, silicone de alta temperatura As menores, a espátula pão duro, tem a colher Tem essa espátula pequenininha também pra fazer uma tapioca, né? O abridor de lata, que esse abridor de lata, pra quem tem dificuldade em abrir lata, ele é muito bom Você vai colocar a lata aqui no meio e só vai aqui rodando, ó E abre a lata e fala a verdade, ele é muito fofo, né? O batedor de ovos Olha o batedor de ovos também, que lindo E temos duas modalidades de medidor Tem este, que ele tem cinco tamanhos Então, ó, 15 ml Ele forma um porquinho 1,25 ml 2,5 ml 5 ml 7,5 ml Daí você junta aqui, ó E forma o porquinho Que delicadinho que fica E temos os em xícaras Que também são seis opções, ó Todos eles ficam em pé, ó Todos eles ficam em pé Então, ó Esse aqui, ó Três quartos 185 ml Aqui 250 ml E ele forma Um recipientezinho Então, são Três tamanhos, ó Que vocês podem ver lá Então, são todos produtos com qualidade Um acabamento impecável E da cor que a gente gosta, né, gente? Rosinha Todos esses produtos estão já no nosso site Quem tiver interesse E quiser conhecer ou adquirir os produtos É só entrar no link do site Que tá abaixo na descrição do vídeo Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo